O prato da bonecona, só o rostão da boneca, hoje tem o que hoje, festa de que? Ferro, querida, meu nível. Quem é, quem é, quem é, quem é? Daniel DJ. Hoje tem Daniel DJ. Daniel DJ, eu falei Daniel DJ, hoje tem Daniel DJ, Daniel DJ, Daniel DJ. E aí, velha? E aí? Fazer compras com a Lelecha? Fazer compras. Comprar o look de hoje? Exatamente. Não demore, viu? De hoje, de amanhã. Qual é teu look, Lelecha? Como é teu look? Eu vou apostar numa coisa mais black, né? Ai, gêmeos. E a senhora? Como ela apostasse numa coisa, num kimono, total black. Eu não sei. Uma saída de praia. Uma saída de praia, entendeu? Pois vai, cuida que hoje tem Daniel DJ. Ah, querida, vai, vai. Olha isso aqui. Amiga, pelo amor de Deus, amiga. Sim, eu ainda vou espalhar. Não, amiga, pois... Pelo amor de Deus, pois... Vale, meu pai? Não, eu não sei o que falar, não. Calma, meu amor. Pede a finalização pra você ver que vai acabar babado. Tu fez prancha? Fiz, ó. Tu fez o quê? Fez prancha e hidratação em escova. Gente, babado. Quem foi que fez? Eu. Nome perfeito. Pois vai lá que eu vou esperar a finalização. Porra. Eita. Essa é a finalização, amiga? É. Só o... Como é, amiga? Oi, ficou bom. Se tínhamos tirando azul com dourado. Então, se tu tirasse alguma coisa aí, o que é que tu tiraria? O olho. Só o olho que ficou ruim? Foi. Não, super... Entendi. Não, azul. Qual foi a proposta da make? Uma coisa balada nessa escola. Entendi. Eu acho que tá uma coisa depois da balada, entendeu? Tipo, final da balada. Qual foi a proposta do cabelo? Não sei. Também. Vai ficar bonito, né? Mas... Amiga, ficou tudo. Eu amei. Ficou uma coisa muito conceito. Uma coisa muito rostão de boneca. Eita. E essa cara, mulher de deboche. Tira essa cara de deboche. Tira essa cara do deboche. Tira essa cara do deboche. Tira essa que tu acha que tu é quem. Fala baixo. Não precisa tirar, porque essa já é a minha cara de sempre. Ah, com esse marco. Tira a catiga do milho. As fadinhas estão no clima. Vem nos horro do zap. As fadinhas estão no clima. Vem no morro do zap. Vem no morro do... Amiga, o que é isso, amiga? Eu sou muito uma maquiadora profissional. Maquiadora profissional, amiga. Amiga, pelo amor de Deus, amiga. Tu pensa em ser o que quando crescer? O maquiador. Não, amiga. Pelo amor de Deus. Vamos mudar os planos. Ainda tem muita coisa por aí. Vamos. Pensa em maquiadora mesmo, amiga. É, maquiadora ou digital fluente. Não, amiga. É melhor ficar com digital. A amiga já sabe falar alguma coisa em inglês, amiga? Sei. Fala aí pra gente algumas coisas em inglês. My name is Raissa. Eu tô dizendo que meu nome é Raissa. Aham. O outro nome é que eu pergunto é o seu nome. My name is Harley. É, é good morning. Tô dando um bom dia. Aham. O que mais? Barbie. É mulher? Não, nada a ver. Mentira. Mentira. O que mais? Bora, eu quero mais. É coffee. É café. Aham. Milk é leite. O que mais? Bora, eu quero mais. Bora, eu quero mais. Bora, bora, bora. Eu quero mais. Vamos, bora. Bora, tá demorando muito. Vai logo. Fala logo. Bônus. Bônus é o que, Raissa? Ônibus. Ônibus o quê? É bônus. O que mais? O que mais? Vamos, o que mais? Vamos na mala. É molência que saem de te ver. Lança, desenrola. Primeiro, melhor no braço. Vai lançar, desenrola. Vai, vai, vai. Lançar, desenrola. E sempre a terlas, a menina vai. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Tira esse óculos, bicha! Não com o style. Não, amiga, tira o óculos. Pra que esse óculos? Pá, 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 pá! Pra que esse óculos, Celeste? Amiga, 5 e 10 do Denis, ó. Indo e eu, ó. Isso é que excelência!